Obrigado companheiros de ciclo, a todos a todas. Quero aqui só colocar a nossa gratidão, a nossa gestão deste ano aqui, pelo desempenho e empenho desses dois grandes companheiros, o companheiro Lena também está presente aqui, por facilitar para essa gestão. O companheiro Jaldir, presente aí, o companheiro Jaldir, ele sabe muito bem, não é, companheiro Jaldir, da dificuldade hoje para se abrir uma conta. O companheiro Jaldir teve uma dificuldade tremenda para se abrir uma conta, justamente por causa das normativas novas do vacino. E isso ela tem que ser feita mesmo. E o companheiro Novos e o companheiro Luiz B, eles não vendiam esforços para que legalmente a gente conseguisse, então em questão de dois meses, nós pudéssemos ter a nossa conta, inclusive com o mesmo número. Então, mais uma vez, eu solicito a todos da plenária, uma salva de palmas, a gestão da plenária, a todos os que estão aqui. O companheiro, vamos continuar aqui, só por questão de ordem, ok? Nós temos aqui um artigo 30, inciso 4, do Estatuto do Distrito Múltiplo, que é o referendo do Conselho de Governadores, para os cargos de tesoureiro, tesoureira de juntos, secretário e secretária de juntos. Isso aqui não está em discussão, isso aqui só está em aprovação. Então, eu solicito ao Conselho a aprovação do nome da companheira Lisa Cristina Gander Novaes como secretária, companheiro Paulo Pimpão Silva, PCC Paulo Pimpão Silva como secretário adjunto, companheiro Jorge Carlos Leman, PCC Jorge Carlos Leman como tesoureiro, tesoureiro e com Pedro Alberto Rompatiche como tesoureiro adjunto. Sim ou não? Sim! Está tudo certo. Muito obrigado pelo grau, com gentileza. Passamos a palavra, então, de...